Olá, eu sou Alexandre Veronese, doutor em Sociologia e estou aqui com vocês para a quinta e última aula do nosso curso de Sociologia do Direito. O tema desta aula será Justiça e Sociedade. Aqui no estúdio eu estou com as alunas Cássia, Ana Paula e Camila. Obrigado pela participação de vocês. E também não são só elas que podem participar. Eu sempre lembro a vocês que se tiverem alguma dúvida, comentário, ponderação, que queiram encaminhar, é só enviar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Também é muito importante relembrar que quando você envia uma mensagem para esse e-mail, é necessário que você indique o professor ao qual você está dirigindo essa dúvida, esse comentário, essa ponderação e também qual o curso ao qual você está dirigindo esse comentário. É importante, nessa aula, antes de começar essa aula, que a gente relembre as outras quatro aulas. Em nossa primeira aula, nós tratamos do objeto da Sociologia do Direito. O objetivo naquela aula era apresentar uma introdução geral do tema da Sociologia do Direito e da sua relação com a teoria, digamos assim, tradicional do direito. A nossa segunda aula foi uma aula dedicada a teoria social clássica e a sua relação com a teoria social clássica e a sua relação com o direito, passando pelas teorias de Marx, Durkheim e Weber. Na nossa terceira aula, nós tratamos de métodos de pesquisa em Sociologia do Direito. E na nossa última aula, analisamos um tema candente e contemporâneo relacionado com a judicialização da política e das relações sociais. Nessa nossa última aula, iremos tratar do tema de Justiça e Sociedade. Por mais que essa designação seja ampla, na verdade, o tema dessa aula se relaciona com uma pergunta específica, que, obviamente, se desdobra em diversas outras inquietações. Essa pergunta pode ser enunciada da seguinte forma. Por mais que essa pergunta possa comportar uma resposta não só da Sociologia do Direito, mas, principalmente, da teoria social, da teoria do direito, nós podemos visualizar que essa pergunta pode ser respondida pela hermenêutica jurídica ou pela teoria da interpretação do direito e ela também pode ser respondida pela Sociologia do Direito. Desta forma, nessa nossa última aula, nós resgatamos mais um tema que permite entrevir a possibilidade de coexistência teórica da perspectiva tradicional do direito com uma perspectiva sociológica do direito. ou, relembrando conceitos, como é possível imbricar uma perspectiva interna com uma perspectiva externa do direito. Também é sempre importante frisar que o tema da Justiça e Sociedade, ele se espraia por uma questão institucional e, nesse ponto, é absolutamente relevante entender ou rememorar que, em aulas passadas, nós enunciamos ou trabalhamos com o conceito de que o direito, ele pode ser meio de avanço, de reivindicação, ele pode ser visto como uma espada, nesse sentido, ou ele pode ser entendido como um escudo, como um mecanismo de estabilização ou de institucionalização de perspectivas políticas, ou seja, de estabilização daquilo que foi decidido pelo processo político e social em instituições jurídicas. Todavia, essa produção de significados e de estabilidades, ela é um pouco mais complexa do que, inicialmente, nós poderíamos entrever. Ainda, raciocinando com essa chave de mudança, transformação, de institucionalização, por outro lado, e de estabilidade, nós podemos pensar que a resposta da produção dos significados na perspectiva externa, ou seja, pela sociologia do direito, depende do modo pelo qual nós entendemos a organização do sistema judiciário em sua relação com o sistema político. E, nessa perspectiva, se torna bastante evidente que o sistema judiciário, ele não tão somente é uma organização normativa, mas ele possui um plano gerencial, administrativo, e também, principalmente, possui pessoas e grupos sociais que atuam dentro desse sistema gerencial e administrativo para a produção de significados dotados de normatividade. Hoje, seria como pensar que a produção de um determinado conceito ou a resolução de determinada dúvida ou determinado conflito específico, que essa solução, ela é diretamente relacionada, não só e tão somente, com a organização do sistema, mas também com a forma pelo qual são organizadas as corporações ou os grupos sociais que atuam dentro do âmbito do direito. E isso nos traz um tema bastante relevante dentro da agenda contemporânea da pesquisa do direito, que é a identificação ou a descrição de quem são esses atores coletivamente considerados e como eles operam ou como eles atuam dentro desse mundo social específico do direito. Um exemplo de pesquisa nessa chave é o trabalho do professor Luiz Werneck Viana, Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, que teve, inclusive, patrocinado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, uma atualização bastante recente. Esse, ou nesse estudo amplo, que se designa como um survey, ou seja, um survey por questionários, onde são remetidos questionários a todos os membros daquela população que se busca investigar, quase como se fazendo um censo daqueles membros daquela carreira ou daquele grupo social específico, por meio desse estudo foi possível chegar a alguns diagnósticos acerca de quem eram, o que pensavam e, principalmente, quais alterações tal perfil de atores poderia entrever, ou como poderíamos entrever as alterações recentes no sistema judiciário, no sistema político contemporâneo, a partir do perfil desses atores. As respostas, elas não focalizavam tão somente em dados como idade e gênero, mas também origem social e, muito interessante, crenças partilhadas por aquele grupo. Esse mesmo estudo foi reproduzido, essa mesma lógica de estudo, foi reproduzida para outros diversos grupos que atuam dentro do sistema judiciário. Advogados, delegados, promotores e, a partir, defensores. E, a partir disso, foi possível construir diversos diagnósticos, ou é possível construir diversos diagnósticos que são muito mais ricos acerca do que é, na verdade, o sistema judiciário, do que a mera descrição das normas que o organizam. Isso não quer dizer que a descrição ou a compreensão das normas estruturantes que organizam o sistema judiciário, a partir da Constituição e dos diplomas legais, sejam os diplomas administrativos estruturantes, seja mesmo do processo civil, que regula os procedimentos internos do processo. Ou seja, isso não quer dizer que o estudo dessas normas seja passível de... Você possa desprezar o estudo dessas normas, mas, ao contrário, o que é relevante é localizar a possibilidade de que... A possibilidade de se justapor, de se imbricar esses dois campos, esses dois objetos de estudo que, aparentemente, parecem tão distintos, mas que, todavia, permitem formar um quadro analítico riquíssimo e, principalmente, o que pode ter serventia para diversas outras proposições ou inovações. Para relembrar, na aula passada eu mencionei como poderíamos utilizar a ideia do Roberto Mangabeira Unger de uma inovação institucional, criativa, ou seja, a partir de diagnósticos, a partir do conhecimento, não tão somente das normas, mas, principalmente, da realidade social, no contexto, ou seja, no entorno dessas normas e da sua apropriação social, do seu uso, não só pela máquina judiciária ou pelos atores no judiciário, a partir dessa compreensão rica é possível se romper uma perspectiva dogmática que evitaria ou que dificultaria a imaginação de inovações institucionais não pensadas. Esse tipo de perspectiva relacionada a inovações institucionais, ele pode ser visto também como a possibilidade de que a sociologia forneça um quadro analítico e uma metodologia adequada para que seja compreendida a realidade de um outro país, de tal sorte que qualquer aclimatação institucional ou de alguma inovação estrangeira, exógena, se torne mais fácil ou, pelo menos, menos dificultada do que ocorre usualmente. Agora, não basta tão somente pensarmos na produção desses significados ou na dificuldade, ou, na verdade, na organização interna dessas corporações em si consideradas. O interessante, resgatando um conceito já enunciado da dicotomia existente entre um direito em ação e um direito nos livros, ou seja, de um law in books e um law in action, ou seja, a partir dessa dicotomia, é interessante pensar que a compreensão sociológica, ela pode facilitar a interpretação de uma determinada dinâmica e, a partir dessa dinâmica, é possível entender como essas corporações se relacionam entre si e, principalmente, como ela se organiza hierarquicamente. Nesse quesito, é bastante relevante relembrar de um artigo muito rico, produzido por Pierre Bourdieu, traduzido como o campo jurídico. O conceito de campo jurídico é um conceito mais amplo do que o conceito de uma mera corporação ou de um grupo social específico. Ele permite entrever as relações existentes entre o campo jurídico ou um campo em si considerado com outros conjuntos sociais mais amplos, tais como os outros campos. O campo econômico, o campo político, o campo cultural. É óbvio que o conceito de campo envolve uma relação intrínseca, portanto, e envolve também uma relação extrínseca, ou seja, uma relação entre os atores que o compõem de disputa interna e também uma relação de disputa externa. Uma relação de trocas entre os atores daquele campo, uma relação de trocas internas e relações de trocas externas. Ou seja, como há uma relação entre o campo jurídico e o campo político, por exemplo, e como há uma relação interna entre o campo jurídico em si considerado. O conceito de campo é um conceito bastante relevante para que nós possamos pensar na formação de determinadas hierarquias. A noção de hierarquia não se esgota tão somente no conceito de prestígio social de um determinado ator ou de um determinado grupo em relação aos seus pares. Ou seja, ela não se esgota no conceito de qual, ou na definição de qual par daquele grupo possui mais prestígio. Ela envolve uma dinâmica que é multifacetada e estrutura rupturas parciais. Para exemplificar, é sempre bom pensar que se a gente pudesse definir um determinado grupo social do campo jurídico como mais prestigiado, essa definição, em um determinado momento, ela pode variar no tempo e, principalmente, ela pode variar de local para local. Seria como dizer que determinada função dentro do campo jurídico possui mais prestígio relevante e relevância para definição, por exemplo, de significados jurídicos ao longo do tempo ou na sua variação geográfica. Para continuar o exemplo, tornar isso um pouco mais claro, basta pensar numa alteração bastante recente no sistema judiciário brasileiro. Há pouco tempo atrás, se alguém fosse estudar para um concurso público, muito provavelmente se debruçaria, com ênfase, se não quase completa, verdadeiramente exclusiva, na doutrina. Ou seja, a doutrina seria o elemento princípio, se não um único elemento, de estudo para um discente que visasse submeter-se a uma aferição num concurso público. Atualmente, isso tem mudado. É corrente que a jurisprudência dos tribunais, ou seja, a análise das decisões recentes produzidas pelos tribunais, tem sido mais e mais solicitada desses discentes que se submetem a esse tipo de aferições. Com isso, é possível, ou a partir disso, é possível pensar que há um aumento do determinado prestígio de um determinado grupo de atores sociais específicos na produção dos significados jurídicos. Novamente, essa constatação, ela não tão somente se relaciona com uma apreciação valorativa. Isso não quer dizer que isso seja bom ou ruim, melhor ou pior. Tão somente que há uma alteração sensível no modo pelo qual são definidos os conceitos jurídicos, ou os significados jurídicos no sistema judiciário e ou no campo jurídico, melhor dizendo, brasileiro e contemporâneo. Isso tem diferenças evidentes nos diversos outros países do mundo. Se nós pegarmos estudos nos Estados Unidos acerca da magistratura, veremos que a magistratura naquele país, ela é basicamente extraída dos quadros da advocacia, mas não tão somente extraída a partir de um concurso público, mas principalmente de advogados que se notabilizaram e que são reconhecidos pelos seus pares e pelo sistema político como notáveis. E nesse sentido, isso é bastante distinto do quadro onde nós temos, do quadro brasileiro, onde nós temos uma seleção principalmente por concurso. Essa distinção institucional, por exemplo, no caso americano, faz ou tem influência evidente no processo civil daquele país. Mais precisamente, se nós formos pensar isso com mais detalhes, veremos que o magistrado nos Estados Unidos, por ser evidentemente um advogado, isso faz com que ele tenha um determinado viés ou uma visão, uma visão derivada da sua origem profissional. Ou seja, o magistrado, ele traz com si uma concepção, digamos assim, advocatícia na sua própria atuação, o que mostra, o que evidentemente é uma distinção, no caso brasileiro, onde os magistrados, por mais que eventualmente tenham advogados, normalmente se aclimatam ou se socializam enquanto um grupo social diferenciado na sua função da advocacia. Essa compreensão de campo jurídico permite entrever esse tipo de diferença, de distinção. É a partir desse tipo de diferença e de distinção que o quadro analítico externo demonstra muito mais riqueza, ou permite mostrar muito mais riqueza analítica, quando nós pensamos, por exemplo, no processo civil. Pensar um processo civil, tal como está sendo pensado hoje no Brasil, com a proposição de um novo código de processo, pensar um processo civil não levando em consideração as distinções, as peculiaridades culturais que formam ou que conformam a nossa tradição, pode fazer com que, eventualmente, seja erguida uma base radicalmente distinta, ou de difícil aclimatação, ainda, se pensamos, na verdade, na importação de determinados institutos, ou de determinadas propostas ou práticas estrangeiras, alienígenas, para serem aclimatadas no nosso sistema institucional e no nosso sistema judiciário, é evidente que conhecer não só a cultura legal, a cultura jurídica brasileira, e também e principalmente a cultura jurídica daquele país, e cotejá-la no processo de aclimatação, é algo que tornaria mais fácil ou menos dificultado a transposição institucional que se propõe. Voltando ainda, se nós pensamos no campo jurídico como um sistema, ou como um modelo teórico que permite entrever as relações entre os atores internos com também os outros campos, ou seja, as relações externas, é bastante relevante pensar que a sociologia do direito também fornece, ou também forneceu e tem fornecido estudos interessantes acerca do simbólico e acerca das percepções de justiça. Como eu mencionei numa aula anterior, muitas vezes nós podemos entender um conflito ou a busca pela resolução de um conflito não tão somente como uma perseguição objetiva de um resultado desejado, ou seja, não tão somente como a reparação de um dano ou a indenização por um dano sofrido. Nós podemos pensar também na resolução desse conflito como um meio de reparação simbólica. Esse meio de reparação simbólica, ele pode ser visualizado ao passo em que um dos... em que o reclamante, muitas vezes, ele pretende ao mínimo, ou ele se satisfaz ao mínimo, com o fato de ser ouvido e ter a sua demanda apreciada por alguém que ele considera autorizado a repará-lo. Ou seja, imaginando que aquele magistrado, ao momento em que diga você tem razão, ao passo em que o seu outro litigante não tem razão, que, tão somente o fato de ter recebido essa reparação simbólica, já bastaria essa solução, ou adjudicação da razão em si própria, já bastaria, não sendo necessária a indenização. Porém, essa dimensão simbólica, ela exige uma compreensão dinâmica acerca da cultura do direito e, nessa perspectiva, não da cultura ou de como se produz justiça numa chave interna, tal como a do campo jurídico, mas numa perspectiva dos atores que utilizam o sistema judiciário. Esse tipo de estudo inovador ainda não tem sido feito no Brasil, alarga, ou seja, grandes pesquisas sobre quem é o usuário da justiça, o que ele busca, como ele busca e quais são os seus objetivos. Essa perspectiva ainda não realizada poderia trazer respostas muito interessantes acerca, não só, tão somente do perfil do jurisdicionado, mas, principalmente, de um perfil simbólico desse jurisdicionado. Quais as suas expectativas, quais os seus anseios. Existe, já no Brasil, um estudo relevante acerca de um índice de confiança no judiciário. Esse índice de confiança é o primeiro caminho apontado em direção a esse objetivo, entender algo que tem sido pouco esclarecido acerca da relação existente entre o sistema judiciário e a sociedade que o utiliza. Um outro caminho para entender esse mesmo fenômeno ou para buscar respostas que pudessem aclarar esse fenômeno seria conhecer com um pouco mais de detalhes quem são e o que pensam os advogados. Ou seja, quem são esses que operam, quem são esses atores sociais que operam como intermediários dessas demandas específicas, das demandas dos jurisdicionados, das partes, em relação ao sistema judiciário. Esse tipo de estudo permitiria entrever, permitiria observar, não tão somente a perspectiva desses atores sociais, mas também e principalmente permitiria, por uma análise reflexa, localizar como se dá a relação entre eles e aqueles que eles representam. Esse gênero de estudos tem cada vez mais ocupado a agenda contemporânea da sociologia do direito. Ou seja, os estudos, como eu mencionei em uma aula passada, os estudos empíricos de quem são os atores, ou seja, quem são aqueles que, na verdade, transformam os pressupostos normativos, abstratos. Se nós pensarmos no conceito de uma norma ou de uma regra, ela, na verdade, é uma regra de aplicação abstrata. Ela, na verdade, só se torna concreta, ela só se torna aprendida quando ela é utilizada num caso concreto e, numa perspectiva mais interessante, quando ela é interpretada e utilizada em ações sociais por atores. Seria como dizer que a norma jurídica em si considerada conceitualmente abstrata, ela não existe. A norma jurídica, ela só existe no momento em que ela é entendida e no momento em que há a sua utilização enquanto meio para uma ação social assim considerada. Seria como pensar, a partir da teoria weberiana, uma teoria da ação social, que as ações sociais, elas podem se dar com base em diversas motivações. Existem diversos motivos e diversas razões para que as pessoas ajam. Da mesma maneira, nós podemos dizer que existem, nessa chave, N interpretações possíveis da utilização de uma norma jurídica como meio de legitimação de uma ação social. Todavia, no momento em que um conflito emerge, ou seja, quando uma ação social, por exemplo, uma ação social, na verdade, uma ação social praticada por mim com base numa determinada interpretação, quando ela colide com o interesse de outro, necessariamente a resolução desse conflito para ferir até que ponto a minha ação foi legítima ou ilegítima, feriu ou não o direito de outrem, ela vai ter que ser definida a partir de um sistema. E esse sistema pode ser compreendido como um sistema judiciário. O sistema judiciário também funciona, nesse aspecto, como um definidor de resultados e de interpretações acerca do que sejam as normas num caso considerado e específico. Voltando para o tema que mencionava antes, do conflito ou da situação contemporânea desse estudante de direito que, antigamente, tinha que se debruçar sobre a doutrina e que, atualmente, começa a ter que, cada vez mais, compreender a jurisprudência e ler os informativos, mesmo do advogado, que também precisa estar atualizado com a jurisprudência dos tribunais, a mudança sensível em relação ao período anterior e ao período atual é que os significados derivados ou extraídos de casos concretos, de casos específicos, vêm sendo dotados de generalidade e abstração e portados quase como se normas jurídicas fossem. Por mais que, obviamente, eles não sejam tais significados, tais resultados, não sejam propriamente normas legais, eles ganham uma força de legitimidade dentro do conflito judiciário, inclusive a partir da própria cognição. Quando nós pensamos em mecanismos, tais como o da repercussão geral, quando nós pensamos em mecanismos tais como o dos recursos representativos da controvérsia, mesmo quando nós pensamos na inovação havida no processo em meados do século XX, com a introdução das súmulas, por obra teórica do ministro Vitor Nunes Leal, quando nós pensamos nesses instrumentos, nós não estamos pensando em sucedâneos necessários de normas legais, mas, pelo menos, estamos pensando em alguns equivalentes ou meios de estabilizar interpretações acerca das normas existentes mediadas por significados legitimados pelos tribunais. Seria como considerar que, por mais que reconheçamos que o fundamento decisório continua adstrito à lei, tal como ocorre no nosso paradigma jurídico da tradição romano-germânica, esse paradigma vem incorporando novas maneiras ou novos modos de construir legitimidade. Até que ponto essa construção, que nós poderíamos considerar como uma construção razoavelmente recente, até que ponto essa construção é decorrente, ou ela é derivada, ou ela é relacionada com a mudança do perfil da magistratura no Brasil? Até que ponto ela é relacionada com o perfil, com a alteração, ou com a eventual alteração do perfil do ensino jurídico no país? Esse é um ponto central, ou seja, são problemas que merecem a agenda de pesquisas da sociologia do direito em busca de respostas. Tais respostas, como nós vimos nas aulas anteriores, nunca são propriamente unívocas. Não existe uma única resposta, principalmente no momento em que a ciência está sendo produzida, não existe tão somente uma única resposta. Existem várias possibilidades de resposta e que, a partir do debate entre os cientistas, com a análise, a compreensão, a crítica, a reformulação e a reconstrução, e principalmente a retificação, a partir desse debate profícuo, é possível encontrar não respostas absolutamente, completamente verdadeiras, mas interpretações que sejam mais críveis e mais retificadas ao longo do tempo. Ou seja, voltando para um tema que marcou algumas das aulas desse curso, é a partir do debate que se produz a interpretação científica na sociologia do direito. É como dizer que determinado diagnóstico se tornará melhor ou se tornará mais preciso a partir do momento em que tal diagnóstico tenha sido criticado e recriticado e reanalisado e retificado pelos diversos pesquisadores que debatem o tema. Não é por outro motivo que a prática científica, não só na área da sociologia, mas no mundo científico em geral, ela deriva ou ela requer que haja a crítica dos pares. Se alguém submete resultados de pesquisa, não tão somente opiniões, mas dados coletados e analisados e aferidos com novidade para um periódico, esse produto, esse artigo submetido, ele tem que ser criticado e analisado por dois revisores, denominados de pares. Essa noção de revisão de pares é que permite que seja mantido um determinado nível de legitimidade em relação àquilo que é publicado. É óbvio que tal sistema não permite em absoluto que não ocorram equívocos. Todavia, é evidente que um produto que foi lido, aferido, criticado e analisado por mais pessoas, que tal produto tem a possibilidade de ser algum produto mais... Mas ele pode ser mais confiável do que tão somente um produto derivado da produção individual, individual e autárquica, isolada de um pesquisador. Para a gente pensar nisso, imagine que você está construindo o seu trabalho de monografia, um seu trabalho de conclusão de curso numa monografia, o que seria melhor ter como fonte um artigo que foi lido, criticado, retificado, alterado por pares reconhecidamente acadêmicos de boas práticas e, finalmente, publicado num repositório que é reconhecido como qualificado, ou um material que contenha uma opinião que tão somente é derivada da produção autárquica, isolada de um pesquisador. Essa é a distinção em buscar uma fonte na internet que não venha de um repositório qualificado, que não venha de uma revista indexada, e compará-la com aquela fonte, com aquela pesquisa, que deriva, na verdade, de um relatório que foi criticado, analisado, eventualmente refeito, reconstruído num processo de revisão ou de debate dentro da comunidade científica. A área de direito, ela cada vez mais começa a se aproximar dessas práticas, que são as práticas correntes no mundo científico mundial, ou seja, de que para que se produza ciência, ciência social, é necessário que haja crítica, debate e retificação. Então, como a gente pode ver, desse exemplo, existe um sistema, ou existem sempre sistemas sociais para definição das legitimidades, ou seja, para definir o que é mais legítimo e o que é menos legítimo. O mesmo paralelo guardado às devidas proporções, a gente poderia dizer que esse paralelo foi realizado entre um campo científico e o campo jurídico, no campo jurídico ele também ocorre. Um outro bom exemplo, resgatando a nossa segunda aula sobre teoria social clássica, no capítulo de sociologia do direito, Quando Weber pensa nos sistemas de definição do direito, ele leva em conta a organização dos atores, ou seja, a sua divisão funcional, mas um outro ponto interessante é localizar que Weber identificava na tradição ocidental um formalismo crescente. E a partir desse formalismo crescente, ele podia traçar um diagnóstico de uma maior racionalização na produção dos enunciados e dos conceitos jurídicos na tradição ocidental. Essa tradição, ela não derivava tão somente das necessidades econômicas, ela derivava de diversas causas existentes nessas sociedades ocidentais, na Europa, dentre as quais uma é bastante interessante, que é o sistema de definição hierárquica de legitimidades nas interpretações dentro da religião. Se a gente para para pensar, o sistema religioso também vai ter uma hierarquia entre os seus pensadores, entre os seus atores, para decidir qual é a interpretação mais correta de determinada passagem da Bíblia. Se a gente pensar ainda, caminhando mais, a própria noção de concílios e organização existente na igreja secular, na igreja católica, essa organização, essa hierarquia ou essa hierocracia, ela, pensando nos atores que fazem parte, ou seja, essa burocracia organizada na produção dos significados, ela tem um papel razoavelmente definidor dentro da racionalização instrumental da própria religião, ou seja, os seus postulados, eles se tornarão mais coerentes, eles não se tornarão melhores ou piores, mas eles se tornarão sistematicamente mais coerentes o quanto mais eles forem submetidos a uma crítica controlada. A mesma coisa funciona dentro do direito. As interpretações jurídicas, elas precisam ser submetidas constantemente em críticas controladas. Para pensar um último problema relacionado a isso e resgatando também um último ponto derivado de uma aula anterior, na verdade da primeira aula, quando nós falamos das novas fontes, das novas fontes produtoras de direito derivadas de um pluralismo e pensamos no direito comunitário e eventualmente no direito das agências, pensamos também no direito comunitário entendido como direito internacional, ou seja, produzido da comunidade, no nosso caso, por exemplo, um direito derivado no Mercosul, no caso da União Europeia, há autores que falam, inclusive, de um direito administrativo comunitário, porque a União Europeia se organiza com uma burocracia e produz, há de se falar, inclusive, num direito constitucional, por mais que não haja constituição, mas um direito constitucional derivado dos tribunais europeus, ou seja, de como os tribunais europeus aplicam a carta de direitos da comunidade europeia. Ou seja, se nós pensamos nessas novas fontes produtoras, um direito comunitário como um direito acima do Estado-nação, mas também o direito produzido pelos próprios grupos, se nós imaginamos que as normas jurídicas, elas não nascem, então, somente dos atos legislativos ou dos atos regulamentares produzidos pelo executivo, pela administração em geral. As normas jurídicas, elas também nascem do acordo entre os indivíduos, ou seja, dos contratos e da autonomia individual. Ora, se nós pensamos nesse problema e nessa chave, podemos imaginar que a resolução extrajudicial dos conflitos, ela acaba submetendo esse... a racionalização, se nós justapomos esse problema, ela pode submeter, ela pode retirar, ela pode retirar de um meio, de um meio de racionalização ou de produção de significados legítimos a partir das hierarquias, um tema muito candente, tal como o direito comercial. Nós podemos pensar, por exemplo, nos contratos internacionais que são resolvidos, que são cujas cláusulas e conflitos são dirimidos por tribunais que não necessariamente são os tribunais nacionais. E aí, nesse sentido, tais tribunais, ou pelo menos os práticos, eles se organizam, os tribunais, os seus atores, os seus magistrados, painelistas, advogados, eles se organizam num outro sistema num outro sistema de produção de racionalidade para além do Estado-nação. Como a gente pode ver, há um universo muito grande de fenômenos novos dentro da sociologia. A sociologia do direito, ela se apresenta como um campo muito mais amplo do que propriamente o estudo de autores. Na verdade, a sociologia do direito, ela precisa ser entendida como uma disciplina científica orientada à compreensão de problemas do mundo social na sua chave jurídica. E não tão somente como um momento de compreensão de teorias produzidas por autores. As teorias autorais, elas são relevantes, mas elas são meios para se pensar e se acessar dados relacionados aos problemas. Caminhando para o final desse nosso último encontro, eu gostaria de perguntar para as nossas alunas aqui na bancada se elas têm alguma dúvida. Vou começar com a Cássia. Gostaria que o senhor explicasse por que a sociologia do direito é importante. Obrigado pela pergunta. É uma boa pergunta para que nós possamos caminhar para o encerramento desse curso. A sociologia do direito, ela não é tão somente importante enquanto uma disciplina formativa. Certamente, ela possui essa relevância. Qual seja, formar o discente com uma dinâmica para além da mera compreensão das instituições dogmaticamente organizadas. Ou seja, se ultrapassar o ensino meramente manualesco. Mas ela também tem uma disciplina, ela tem uma função muito maior do que isso. Ela é um campo científico que permite, e cuja interlocução com os estudos jurídicos mais tradicionais, permite que nós pensemos problemas atuais, candentes, relevantes do sistema jurídico contemporâneo. E, principalmente, que nós possamos entender esses problemas do sistema jurídico brasileiro, por exemplo, não só em si considerado, mas também numa chave comparativa, comparada com as experiências havidas em outros países. Eu gostaria de continuar essas perguntas, perguntando para a Ana Paula. Você poderia me dar um exemplo de contribuição da sociologia para o direito? Muito bem, é uma boa pergunta. Um bom exemplo, eu mencionei também numa aula passada, é a formação de uma teoria do direito que seja relacionada com o contexto. Qual seja, entender, principalmente, que a compreensão e, certamente, a deliberação, a decisão judicial, que ela não pode, tão somente, estar aferida a pressupostos normativos estritos. Um exemplo que eu mencionei, está aí do livro do Perlman, era a noção de uma proibição de estacionar no parque. Ora, se nós pensamos essa norma de forma absoluta, sem comportar exceções, inclusive, para se tornar uma norma jurídica no sentido clássico, ou seja, dotada de sanção, que passar com o veículo no parque seria algo que ensejaria uma multa e um reboque, quem sabe a apreensão da carteira desse motorista. Se a gente pensa isso de uma forma absoluta, nós chegamos a um problema, nós, na prática, podemos nos deparar com um problema de alguém passar mal nesse parque e ser vedada a entrada de uma ambulância necessária para socorrê-lo. Então, a gente vê que a sociologia do direito, aí derivada, não só na jurisprudência sociológica a vida nos Estados Unidos, ocorrida na virada, ocorrida no século XIX, mas também a escola do direito livre na Alemanha, por mais que elas sejam criticáveis, sejam escolas criticáveis naquele, contemporaneamente, elas desenvolveram, ou elas permitiram, elas possibilitaram com que a teoria do direito também, ela chegasse a novos paradigmas interpretativos acerca da necessidade de uma relativa flexibilização para que as interpretações judiciárias na nossa tradição, na tradição ocidental, não fossem completamente distoantes do torno. Já caminhando para o final, obrigado pela pergunta da Ana Paula e da Cássia, pela participação da Camila também, eu gostaria de fazer um resumo dessa aula. Nós trabalhamos com um tema amplíssimo, que eu denominei de justiça e sociedade. O ponto central era tentar identificar a necessidade de compreender, não tão somente as instituições ou as normas jurídicas estabilizadas do ponto de vista legal, mas principalmente que entender o sistema judiciário, ou para entender o sistema judiciário, é necessário que nós entendamos quem são os atores que o operam, mas que atuam dentro desse sistema judiciário, e também, e principalmente, o entorno existente em relação a esse sistema judiciário. E, a partir disso, pudemos trabalhar com o conceito de campo jurídico de Pierre Bourdieu e diversos outros conceitos correlatos. Quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar um e-mail para o endereço saberdireito.stf.jus.br. É sempre bom relembrar a necessidade de que essa mensagem contenha o nome do professor ao qual a pergunta, o comentário, a ponderação, a inquietação é dirigida, e também o curso ao qual essa missiva é dirigida. Se você quiser rever, não só essa aula, mas outras aulas do curso de Sociologia do Direito, ou de outros cursos da Família Saber Direito, basta que você acesse o endereço www.youtube.com.br saberdireitoaula, tudo junto. Também convido a que você acesse a internet e busque os outros programas da Família Saber Direito nos endereços www.youtube.com.br saberdireitoresponde e www.saberdireitodebate.com.br Eu agradeço muito o interesse por esse curso de Sociologia do Direito. Muito obrigado. E aí E aí